E aí galera, olha nós aqui de novo, depois daquele mico que eu passei né, você viu que o programa fechou feio hein, isso é normal pessoal, DCS World quando dá essas atualizações grandes aqui, ele gosta de passar vergonha, a sorte minha é que eu nunca tinha mostrado isso, mas deixa eu correr aqui, que eu postei o vídeo anterior, eu tenho que terminar aqui, eu estava falando da configuração aqui na página de opção, aqui Glowd, as nuvens você pode ter Low, Standard, White e Ultra, eu deixei no Ultra, só por consciência vou deixar na configuração White, mas é um pouquinho acima do normal né, vamos dizer assim, vamos carregar a missão de novo aqui, vamos ver se ela carrega, é, 5, deixa eu vou até criar outra missão, pera aí, pegar da Síria aqui, mas não tem problema não, Ixi, logo a Síria pio, esse mapa ele tá complicado, ele tá cheio de bug, pera aí, deixa já carregou, deixa aqui, pera aí, até é bom que eu teste na Síria rapidinho aqui, pera aí, eu gosto, eu tava testando lá no cálculo por causa das árvores e tudo bem, tudo bem, tudo bem, já tô aqui, deixa eu testar rapidinho aqui pra não passar vergonha, é, vamos colocar a ponte, 17.000 pés, 17.000 pés, 1, 2, 3, beleza, salvar, cadê as nuvens, aqui eu já tá no Preset 2, vamos colocar nesse aqui de Light, tá salvo, tá salvo, vamos ver se eu não passo vergonha, Beleza, não passei, sem vergonha, aquele Preset lá é isso aqui, ó, porque esse aqui é deserto, né pessoal, é complicado, por isso que eu tava fazendo o teste lá no Cáucasus, fica mais bonito pra mostrar pra vocês, aí, vamos voltar lá, bora lá, vamos voltar lá, pera aí, pera aí, pera aí, Cáucasus, eu tenho quase certeza, se eu pegar aquele Preset, ele vai cair de novo, pera aí, eu tenho que postar esse vídeo hoje ainda, eu tenho que trabalhar amanhã, pessoal, deixa eu correr aqui, por isso que, vocês podem se preparar aí, quando você colocar nas configurações aí, pera aí, deixa eu voltar lá, pera aí, talvez é isso, eu tô abusando da sorte, isso aqui é grama, eu vou tirar, isso aqui é chaminé, eu vou tirar, é, água, 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 água já tá baixo, tira tudo, vou tirar só isso, e aqui, o Glowd, vou deixar no máximo, vamos ver se ele vai cair, pera aí, vamos abrir a missão lá, vamos pegar a 5, no Cáucasus, vamos salvar ela de novo, 6, vamos colocar 7, já tem 7 missão, beleza, vamos configurar aqui, olha lá, ainda tá carregada aqui, olha lá, olha lá, ou não, vamos jogar ela para o, screen, vamos colocar essa aqui no 3, salva ela pessoal, vamos ver se eu passo vergonha, se o trem cair aqui pessoal, eu vou dormir, aí amanhã eu faço outro teste, é só para mostrar para vocês, pera aí, lembre-se bem, olha o vídeo anterior aí, que tem uma listinha bem grande, de atualizações aí, que é o que interessa, isso aqui, nuvem, é só para, é só coluir para os olhos aí, viu, eu vou carregar aqui, e se cair, vocês podem ir dormir, que eu não vou postar mais vídeo não, pera aí, vamos ver se carrega, o que eu falei, o que eu falei, Cancela Cancela Cancelou? Fechando o programa Não acredito Ai 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 Pera aí pessoal Persistência, pera aí Deixa ele carregar de novo aqui Deixa eu abaixar lá Vai dar muito o que falar Até o final do ano Pessoal queria coisa nova Já matou os programas Logo de cara Pera aí Ainda vamos dormir, só fazer outro teste Tem que trabalhar Amanhã tem que trabalhar Já vai dar 23 horas Esse vídeo aqui Vocês só vão vê-lo dia 16 Eu acho Deixa eu correr aqui e já fazer esse aqui Vamos lá nas nuvens Olha lá, está na qualidade Vamos deixar no mínimo Olha lá, mínimo Vamos dar ok Impossível que não dá agora Aí a missão 7 Olha lá, está a qualidade no mínimo Mas você sabe quem é que é É esse programa Que essas atualizações que eles fazem Sempre tem algum Algum restige Vamos voltar na configuração mínima Se não, não adianta caia E aí eu tenho de dormir Salva Salvou 1, 2, 3 Vai Carregou até mais rápido, né? Ei, Goiás Esse é aquele pré 7 Pessoal Tendo nuvem aqui Já está bom, né? Beleza Olha o sol Esse sol aqui melhorou Melhorou mesmo Pera aí Vamos voltar lá Vamos ver se ele carrega Aquele 5 Aquele 5 lá está sendo o terror Olha aqui Deve ser uma carga muito grande O 4 eu já testei Se ele cair de novo aqui Eu vou dormir Eu vou parar com isso hoje Vamos salvar aqui Vamos ver se ele carrega Agora sim, pessoal Se cair de novo aqui Eu vou dormir Só vou postar um vídeo aí pra vocês Aí vocês continuam fazendo os testes amanhã Eu tenho de trabalhar Vamos ver se ele carrega aqui Uai, carregou, vi Sabe o que eu falei Que eu ia dormir, vi? Olha lá também Olha o tamanho dessa nuvem aqui, ó Agora imagine-se que graficamente Deixa eu descer aqui Pera aí Deixa eu ficar abaixo dela aqui Pera aí Você quer ver se eu colocar ela Na qualidade máxima Lá o programa cair Pera aí 10 mil pés Vocês observaram que a iluminação Está um pouco diferente É, vi Colocou nuvem, né? Olha lá Olha o chão lá, ó Está vendo a nuvem tampando o chão? Onde tem sol Vamos subir um pouquinho aqui A iluminação no solo está bem diferente mesmo Vamos ver se ele vai cair aqui Pera aí Só para a perda de consciência Eu quero que ele caia mesmo Porque eu quero dormir Mas pera aí, pera aí, pera aí Vamos colocar aqui Qualidade máxima Qualidade máxima É só tirar esse aqui Para a perda de consciência E dá ok Olha lá Até para carregar ele Ah não, porque eu tirei A tela cheia Ei, mané Problema não Só queria Isso aqui é teste Isso aqui é teste Só para ver como é que está a carga Dessas nuvens Com certeza Você vai ter que deixar Um preset mais light O que interessa para mim Não é essas nuvens Aquelas atualizações Que eu mostrei lá no comecinho Do vídeo anterior Se você acessar o site lá do DCS Você vai ser lá Você vai ver lá Beleza Está com qualidade máxima Estou doido que ele caia E são sete Deixa eu salvar a outra dela Aqui Oito Ok Nuvem Vamos voltar lá para dois Vamos dar ok Vamos salvar Vamos carregar Qualidade máxima Pessoal Vamos ver se ele vai cair Se cair Nós vamos dormir Caiu não Aquele preset 2 lá É esse aqui Que vocês estão vendo Com qualidade máxima Vamos voltar rapidinho lá Que é Eu sei que vocês vão ter De fazer o teste Não adianta vocês Ficarem vendo o vídeo aqui Vai ter de atualizar mesmo Não tem jeito Que basicamente Isso aqui é o seguinte Isso aqui são presets salvo Pelo que eu entendi Aqui não tem jeito de criar Muito menos salvar outro E está Pelo layout aqui Dá para você ver A quantidade de nuvem Que vai ter Eu estou nesse aqui Nesse white Eu tentei Eu tentei esse 5 Não carregou Está vendo esse aqui Olha o tanto de nuvem Eu não vou nem colocar Esse aqui Com certeza Eu vou ter problema Mas baseado Espera aí Deixa eu pegar um bem light Aqui Vamos tentar esse 7 Aqui Está vendo as nuvem Blocks Blocks 7 Vamos ver se ele vai cair Com qualidade máxima Vamos salvar aqui Eu quero que caia Porque eu quero dormir Pessoal Já são 23 horas E vocês vão ver isso No dia Seguinte Espera aí Ah filho Não caiu não Nossa senhora Ah não Tem graça não Olha Tem graça isso aqui não Cobre a x de nuvem Não, não, não Isso aqui não existe Não filho Espera aí Esses presets Que os caras criam Aquele ali não existe não E esse aqui Overquest Ver se ele está mais limpo Que aquele lá Vamos salvar Vai Cai Cai que eu quero dormir Ih Mas vocês estão com sorte mesmo Espera aí Ah Eu gostei desse aqui As nuvem não está tão grossa Mas espera aí Tem uma abertura ali Espera aí Ali Ali à esquerda Espera aí É uma abertura? É sim Uma abertura Espera aí Eu não sei o que é Não, mas é É uma abertura Ou uma nuvem escura? É nada É uma nuvem escura Nossa senhora Isso aqui não tem graça Voar numa nuvem Dessa não Não tem graça Ali Tem uma abertura ali Ah Aqui Aqui Tem alguma base Aqui Opa Achamos um buraco Entra aí Entra aí Ó Engraçado Lá em cima Ela está grossa Aqui Parece que ela está light Ó Ó Vou te falar uma coisa Coloca essa cena Aqui Na sua Na sua cabeça Isso aqui É só nuvem Só nuvem Não tem vento Não tem nada Agora imagina Isso aqui Com um sistema De clima Chovendo Chuva Eu estou falando Chuva Né? Essa coisa Que tem aqui No DCS Não Viu pessoal? Né? Essa coisa Que tem no DCS Aqui não Que isso aqui Não é chuva Não Isso aqui É uma vergonha Mas deu para ter Uma noção Aí Né? Deu? Deu Lógico que deu Né? Pera aí Se eu salvar Não Deixa eu ver Se eu acesso Um negócio Aqui Ixi Tá não Pera aí 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 Que o principal Do meu vídeo Tanto anterior Como esse pedacinho Aqui Que eu tive De terminar Aqui É isso aqui Ó Essas atualizações Aqui É isso aqui Que interessa É Esse sistema De nuvem Ali É só para Inglês Todo mundo Sabe disso Aquilo ali Não é um sistema Climático É só um Preset de nuvem Visualmente É bonito É Mas você viu Ali que o programa Caiu É Para quem Estava tendo Problema de gráfico E colocar Um preset Não tem lógico Você colocar Um preset De nuvem Grosso Daquele jeito Aquele ali Não existe Pessoal Ao invés de fazer Um sistema Climático Tudo bonitinho O que interessa É essas atualizações Aqui É No Seaheuer No AV8B Night Attack Tem algumas coisinhas Voltei de postar vídeo Até o final do ano O Mirage 2000 Não tem nada O F16 Tem uma ou duas coisinhas É A coisa aqui Tá feia O F18 Tem um caminhão De coisa Aqui É impossível Fazer vídeo Disse aqui Tudo Vamos pegar O mais importante Supercarrier F16 Como eu falei Só os módulos Que eu tenho Acessa aqui O site Do DCS Hoje E dá uma olhada Aqui nas atualizações Baseada Nas aeronaves Que você tem Aí dá Para você ter Uma noção melhor Porque essa questão De nuvem O que o pessoal Estava pensando Que é Oh Tá precisando De um sistema Climático Não Pera aí Pela que eu entendi É o seguinte Eles vão Implementar Esses Presets Presets Vou dar o nome Agora Na verdade Eles vão Implementar Esses Presets De nuvem E disseram Isso no começo Do ano Ou foi no final Do ano Eu já nem Lembro mais E disseram Que até o final Desse ano 2021 Eles iriam Implementar Um sistema De clima Né Eu duvido Sabe como é Que é o pessoal Do DCS Aqui É muito trabalho Pouco dinheiro E eles tem sim Eles tem muita Boa vontade Eu acho Que falta É dinheiro Porque esse nicho Aqui De programa Para computador É muito mal Compreendido Pelos nossos Consumidores Espero que o vídeo Tenha sido útil Pessoal Esquece De dar o joinha Não Acessa o site Aqui do DCS Dá uma olhada Nessa listinha Extensa Aqui De atualizações Aquelas nuvens Bonitas É Mas o que interessa Para nós É esse aqui A parte prática Eu vou ver Se nas próximas semanas Até o final Do ano Eu vou postar vídeo O problema É que tem um monte De vídeo Já aí Até o mês De abril E no começo De maio Na verdade Eu estou esperando É o lançamento Dos helicópteros Faz como é que é E o que eu estou esperando É isso Por isso que eu estou Embromando aqui Lança um vídeo Agora Outra com o lado Na verdade Eu estou esperando É o Apache Pessoal Assim que eu ver Notícia dele Eu posto aí Obrigado Esquece De dar o joinha Não